O primeiro desfile temático e cultural de Campo Novo na região noroeste do estado vai homenagear o colono no mês de agosto. Para participarem do desfile, as famílias do meio rural do município começam a tirar do baú as relíquias guardadas com muito amor há mais de meio século. Uma invenção de mais de um século, o lampião de carbureto. Essa peça aqui é uma luz a carbureto. Ela funciona assim, ó. Aqui dentro desse recipiente vai o carbureto, que é uma pedra, né? E daí quando essa pedra recebe água, ela larga um gás. E esse gás ele pega fogo, que se transformava na luz daí. Daí aqui iria o carbureto, daí ela é fechada. Ela é fechada aqui com essa rosca. Aqui é o recipiente da água. Daí tu abria, tipo essa forma aqui que seria um registro, ó. Daí ela liberava água no carbureto, que largava o gás. Aqui nesse biquinho tu botava o fogo e gerava a luz. Daí ela era pendurada. Essa aqui era a luz da antigamente. E quando tu queria que a luz aumentava, tu abria mais água, largava mais água em cima do carbureto, dava mais pressão e largava mais fogo. Essa é a luz a carbureto, pra quem não conhece. A família Schmidt guarda relíquias no interior de Campo Novo. Essa aqui é uma lousa, mas nós conhecemos as histórias que a mãe contava, é uma pedra de escrever. Porque naquela época que eles iam na aula, não tinha caderno de papel. A forma do aprendizado dos alunos era nesse caderno aqui, sabe? Não era caderno de papel, era uma pedra. O avô que me ensinou como funcionava, tudo como escrevia nela, daí ele me deu. Foi uma tarde, estava chovendo um tempo mais ou menos assim, daí ele me deu. Ensinou a escrever e me deu uma máquina. Pra mim guardar, levar quando eu tiver na minha casa. Os equipamentos ajudam a contar a história da construção civil no Brasil. Essa serra aqui é uma serra muito antiga. Pelo que a minha mãe contava a história, ela veio da Itália. E fez parte do início da vida do meu avô, o Romano Bigolim, que era pai da minha mãe. Daí essa serra aqui eles fizeram as primeiras tábuas pra casas e galpão no interior de Juiz, ali quando eles vieram da Itália. No tempo em que não havia indústria, o arado era fabricado à mão. Isso aqui foi meu pai que fez. E essas partes de madeira, inclusive tem um detalhe aqui, que eu não lembro até falar a exato a medida. Mas aqui formava tipo um triângulo. E aqui tinha que fechar uma medida pra ele funcionar certinho. Daí dava certo pra trabalhar, senão ele não funcionava. A família Chimit e muitas outras que moram no meio rural de Campo Novo terão a chance de mostrarem seus acervos particulares em um grande desfile temático e cultural que vai acontecer no mês de agosto no centro da cidade. O desfile vai homenagear os colonos do município. Hoje, a extensionista rural da Imaterascar, Elize de Moura, visita os agricultores para ver como andam os detalhes. Na casa da família Silva, um caminhão já está pronto para transportar no dia do desfile diversas peças, como esta máquina de costura, usada pelas mulheres para vestir toda a família. Antigamente era só na máquina costurada, né? Na casa, daí eles compravam os fardos de tecido que era, e daí era desmanchado em roupas para fazer. No acervo do Silva, também tem um saracuá, usado para plantar soja. Eu tinha sete anos e já plantava. Eu não podia pegar ali a máquina, eu pegava aqui, para poder plantar. E era o dia inteiro plantando, quando veio a soja daí. Mas antigamente, quando os primeiros eram milho e feijão, depois que veio a soja. Na casa dos Kunzler, tem este caminhão. O modelo de fabricação norte-americana começou a entrar no Brasil no final da década de 50. Ele também vai para o desfile temático e cultural, no mês de agosto, juntamente com a prensa de fazer torresmo. Este aqui, o final do pai trouxe lá de Birubá, faz 65 anos. A gente carneia o porco e faz o torresmo, né? Vai aqui dentro, daí vai prensando, deixa bem prensadinho. E daí sai o torresmo e a banha cai dentro de uma lata aqui. Este panelão é do pai. O pai usava antigamente para fritar banha, fritar carne. Ele pegava a carne e botava dentro de uma lata. E daí enchia de banha, deixava a carne submersa. Era a forma de guardar a carne para ela não estragar. Este panelão tem em torno de 60, 70 anos. E hoje nós usamos ele ainda. Antigamente, a venda de banha e de suínos ajudava os agricultores a comprar objetos para o conforto da família. Este rádio era dos meus avós paternos. Eles compraram este rádio com muito sacrifício. Custou caríssimo na época. Com o meu final, não vou falar, porque vendeu muitos porcos gordos. Engordava porco. Muito porco, porque para poder comprar esse rádio, teve que vender muito porco. A produção de banha e de carne suína no Rio Grande do Sul está ligada aos imigrantes alemães e italianos. Para alimentar os suínos, o milho começou a ser produzido em grande escala. Mas ele era debulhado tudo aqui. Aqui que ele debulhava o milho com essa marca. E a minha mãe pegava essas palhas aqui, desfiava tudo, desfiadinho. Tirava esses caroços aqui, para fazer o colchão. De um jeito ou de outro, os agricultores familiares sempre produziram o próprio alimento. Esse pilão aqui, meu pai usava para socar milho, para fazer canjica. Socava arroz para descascar, para fazer galinhada. E usava muito para socar erva. Ele gostava muito de fazer erva crioula. Minha mãe socava canjica, nisso aqui socava arroz também. Eu lembro disso aqui muito bem. Se eu fosse socar ainda, eu sobrevivia. Cada ferramenta, cada objeto faz lembrar da mãe, do pai, do avô, da avó, dos tios. Faz lembrar deles mesmos quando eram crianças e viviam juntos em família. Por isso, eles guardam todas essas coisas como se pudessem guardar também os momentos felizes que já viveram. É uma nostalgia que dá sentido à vida. O Brasil de hoje deve muito aos antepassados. Agora, cabe aos mais jovens escreverem uma nova página na história futura do Brasil. O Brasil de hoje deve ser mais jovens escreverem uma nova página na história futura do Brasil.